Bom, questionamento polêmico que eu faço aqui. Já começou com suas polêmicas. Exatamente. Será que a gente valoriza esses filmes de terror aqui no Brasil? Porque eles são muito poucos ou porque eles são de fato bons? Não, tem... Fica aí. Dava uma menina de 9 anos que precisa lidar com a morte de sua mãe, assumir as tarefas da casa e cuidar de seu pai, um homem doente e abalado pela perda de sua mulher. Bom, eu já vou começar respondendo a sua provocação, a sua pergunta polêmica. Eu acho que sim, nós temos filmes brasileiros muito bons de terror. Inclusive, começando lá atrás, com o nosso querido e excelentíssimo Zé do Caixão. Ficou famosíssimo lá no exterior. O Coffin Joe. Exatamente. E influenciou até pessoas como John Carpenter. Então, assim, ó... É figura importante. Com certeza. E já passando agora para os filmes contemporâneos, eu diria que a Gabriela Amaral, a mesma diretora desse filme, fez Animal Cordial, que é um filme que eu acho bem maneiro, é um filme slasher, que é bem diferente desse aí que foi feito. A gente discorda aqui sobre esse filme, mas eu acho que é um filme muito bom, muito bem estruturado aí em diversos aspectos. Em poucas palavras, eu desgosto desse filme porque eu acho que ele tem um choque de tons. É um filme que ele começa com aquela coisa assim, desse pós-terror, que não tem problema, ah, querer ter uma crítica social, discutir cenário político, e no fim ele simplesmente ignora tudo isso, vai com um negócio visceral e... Cara, eu vou citar um outro... As duas coisas podiam ser ao mesmo tempo. Tem um outro filme maravilhoso de terror, que é assim, que eu sou fanzaço, que eu acho que você gosta também, que se chama Trabalhar Câncer. Ah, esse sim. Esse é bom demais. Esse daí é um dos melhores filmes da dupla aí. Juliana Rojas com o Marco Dutra. Quando eles se separam aí para fazer filmes, eu não gosto tanto. Ela, inclusive, tem um curta-metragem que é fácil de achar na internet, que se chamou Duplo, que ela também fez de terror, que eu acho bem bom. Ela ficou bem famosa esses tempos os dois, por conta das boas maneiras, talvez vocês gostem. Que já é um filme que eu não gosto, mas enfim, não vamos entrar nesse mérito. Bom, depois desse panorama aí do cinema de terror brasileiro contemporâneo, como a gente sempre faz aqui. Agora eu vou começar com uma pergunta, antes eu vou te interromper já. Vamos lá. Já joga na cara aí, por que o senhor não gosta tanto desse filme? Não, na verdade eu quero começar falando de coisas que eu gosto do filme. Ah, você gosta? Porque assim, uma das coisas que eu acho que é essencial em um filme de terror para criar atenção, para fazer essa atmosfera ser engajante, e que eu acho que é muito bem utilizado aqui, é o som. Eu sei que você não concorda muito com a trilha musical. Sim, não gosto. Mas com relação a ela, também acho que tem uma coisa interessante, que muitas vezes os sons diegéticos, elas meio que se confundem com a trilha. E acho que dá uma coesão sonora, né? Uma coisa vai dando prosseguimento a outra, teoricamente você cria um senso de urgência dessa coisa que nunca para, assim, é uma coisa contínua. Sabe o que é muito louco? Porque falando do Animal Cordial, da Gabriela Amaral também, eu gosto muito da trilha musical. Porque ela usa aquele som com sintetizadores, pra mim aquilo é uma homenagem a esses filmes de terror dos anos 80, talvez ali dos anos 90, mas anos 80, né? Com certeza. Eu acho que é interessante porque ela traz essa atmosfera de terror dos filmes mais antigos, mas tem um choque aí que é uma narrativa do filme mais contemporâneo, então eu acho que funciona muito bem. É, eu acho que assim, até no primeiro momento funciona pra mim nesse sentido de que, tipo, alguma coisa está pra acontecer por conta dessa música que tá anunciando um mal, um terror, um horror que supostamente nunca acontece nesse começo. Mas conforme o filme vai andando, eu não me sinto muito aterrorizado, também como eu não me sinto nada nesse daqui de hoje que a gente tá falando, eu acho que acaba virando meio que uma ferramenta barata pra remeter a filmes de terror, porque o filme ganha um tom de terror. Mas voltando ainda, falando do som aí, né? Uma outra coisa que eu acho que é fantástica nesse filme e tem a ver com justamente os diegéticos entrando na trilha é a mixagem de som, tanto nesse caso como eu comentei, mas também, por exemplo, ele ressaltar muitos sons, por exemplo, de alguém apagando uma vela ou de um pedreiro batendo em alguma coisa e isso criar um som assim, meio inebriante, meio claustrofóbico que vai incomodando esse personagem do pai, que eu acho fantástico. Mas ao mesmo tempo, eu acho que essa mixagem também é horrorosa em outros momentos, porque eu sinto que muitos dos sustos que eu tomei no filme era do contraste de som. Por exemplo, eu tomei som, você vê, eu tomei susto de um negócio que não deveria teoricamente tomar susto, porque era justamente você tava num momento de obra, tudo quietinho e aí na cena seguinte tem uma festa junina com tudo estourando, o som no alto, eu tomei um susto quando aconteceu isso. Então aqui nesse filme a música tem alguns momentos que ela chega a me incomodar, tem algumas cenas que um fantasma ele visita um dos personagens e aí tem uma música que quer criar em um tom de fantasia, mas na verdade não contribui nada pra narrativa pra mim. Eu acho que fica cafona, porque o conjunto, a forma como ela filma, a música que ela utiliza. Aqui tem uma lentidão, uma amorosidade, acho que até um pouco excessiva, principalmente nessas cenas, pra mostrar essa fantasia. É engraçado, porque como a gente não tem uns efeitos super mirabolantes, eu sinto que essa lentidão às vezes, talvez, pra criar uma aura meio angelical, meio sublime desse personagem. Eu sinto que como o filme não assume nem ser um filme essencialmente brasileiro e entender que tem limitações, mas também tentando replicar essas referências que ela viu, como ela fica meio nesse meio termo, esse choque das coisas acaba ficando de fato uma coisa meio doida. Acho que uma coisa é fato, essa diretora, ela deve ter um conhecimento de cinema, de terror enorme, porque ela tem muitas referências no filme dela e às vezes, acaba ficando em excesso essas referências. Uma que é muito clara. Ela quer usar muito e aí acaba ficando meio perdido, perde meio que a função narrativa. Uma que é muito clara pra mim é os momentos em que a menina está assistindo filmes de terror na televisão, porque são cenas totalmente comuns, banais. Não sei, pra mim, é meio que remetendo a uma aura de terror pra que o filme por si só ganhe uma aura de terror também quando a cena em si, se você tirar isso, não tinha nada. Eu acho até interessante porque as referências que ela faz, daqueles zumbis ou aqueles monstros comendo os humanos ali, eu acho que de alguma maneira eles dialogam com a vida daquela menina que está suprimida ali pelos problemas que ela tem, pela falta da mãe, a falta do pai, da tia e como isso tudo... Os problemas dela vão meio que comendo ela. Exatamente, pode ser uma leitura, também, né? Eu acho que assim, narrativamente, como você está falando, até pode fazer sentido, mas eu sinto que assim, pontualmente, como um elemento de um filme de terror pra criar atenção naquela cena do anime eficaz. Bom, agora a gente vai pra um dos pontos mais problemáticos do filme, pelo menos na minha humilde opinião, já sei o que ele vai falar, eu concordo também. Que são as atuações, gente, as atuações, principalmente da atriz Mirinha, a garotinha que faz a protagonista, eu acho que ela não consegue chegar nas cenas de tensão, é tudo muito mecânico e isso me tira do filme, eu não consigo acompanhar, acreditar naquela história. Eu não sei se ainda assim nós estamos engatinhando em relação a trabalhar com o elenco Mirinha, em filmes de terror, em filmes de horror, isso me incomodou também no outro filme da Juliana Rojas, que foi As Boas Maneiras, também que o ator Mirinha incomodava bastante, não sei, pode ser que ainda falta um tanto de malícia. É, não sei, talvez se for colocar numa perspectiva histórica, comparar com filmes americanos, europeus, na origem do cinema de horror, você também viu uma coisa mais extremada, tentando entender a própria linguagem, mas ao mesmo tempo eu fico pensando que, sei lá, a gente está num mundo tão globalizado, as pessoas que estão fazendo filme aqui no Brasil de terror, estão assistindo os filmes que estão acontecendo do outro lado do mundo, acho que talvez seja um problema mesmo da direção de atores, dessa galera. É que eu acho difícil às vezes até fazer um comparativo, pensando que esses outros filmes foram criados em épocas muito diferentes. Exatamente, acho que essa questão da globalização é importantíssima, mas pra mim, o grande problema da atuação está mais uma vez no choque, e é engraçadíssimo, porque tem vários filmes que a gente fala que os choques são super incríveis e tudo mais, a gente já falou de vários esse ano, inclusive um em trânsito um deles, que vocês podem ver aqui. O que eu acho que é problemático nesse filme é que existe um choque muito grande das duas principais personagens desse filme, o pai que é muito soturno, que é sempre pra baixo, e a menina que é muito extremada, toda cena que é um pouquinho a mais de tensão pra ela, ela vai jogar tudo, parece que é uma coisa meio teatral, você precisa mostrar que você está furioso, você grita, parece que ela está em um roteiro, é muito robótico. Então, eu acho que assim, se todo mundo fosse pra um lado, se todo mundo fosse extremado demais, eu também acharia problema, mas talvez fosse menos problema do que ter um pai pra cá e outro pra lá. A cara, acho que isso está muito ligado também à experiência dos atores, você vê claramente que o elenco adulto já é um elenco muito mais experiente, e ela está começando agora, é normal que isso aconteça. Enfim, vamos agora aquele tema que eu até cheguei a comentar no Animal Cordial, com aquele velho tema do pós-horror, que é problema que eu sinto que esse filme também tenta fazer um pouco disso, que é uma coisa que aí volta o Trabalhar Câncer, que é aquela discussão sobre o trabalho alienando a pessoa, o trabalho criando meio que uma paranoia em cada um deles, que eu acho que é fantástico o que acontece no Trabalhar Câncer. A falta de condições de trabalho. A falta de condições de trabalho que causa essa paranoia, que causa essas coisas que eu comentei, que você até vê nesse filme, eu acho que tem um corte que é belíssimo. E ó, Gabriel Amaral, se você estiver assistindo esse filme depois de a gente ter criticado tanto você, eu queria parabenizar quem teve essa ideia, porque é um momento que tem logo uma morte no meio do filme, e aí tem uma fusão de um enquadramento do pai, que acabou de ver esse personagem morto, para uma parede de concreto cinza, que para mim não poderia dizer mais sutilmente essa alienação do trabalho. Apesar de você ter esse trabalho que te tortura, que te aliena, o homem é significado pelo trabalho, e não à toa ele se transforma nesse trabalho, ele se dissolve e vira esse trabalho. Bom, mas aí que nem eu comentei, eu acho que em alguns momentos até existe essa preocupação em discutir esses temas, que no Animal Cordial era o tempo inteiro discutindo, de repente o tempo inteiro escatológico, eu sinto que nesse filme é justamente o contrário, fica nesse clima que a gente entende nessa primeira camada, às vezes tem uma coisa mais sutil ou outra, mas no final ele não vai nem para o escatológico e nem para uma discussão social, e eu acho que o filme fica apático, essa é a sensação que eu tenho, porque o Trabalhar cansa, ele é escatológico, o final dele é escatologíssimo e também caricato, mas ele também tem um comentário social incrível por trás, ele consegue mesclar as duas coisas em uma só, que para mim o filme termina naquele filmagem. Não, eu acho que o filme ele consegue concluir de maneira, eu gosto da conclusão do filme, eu gosto da cena final, eu acho que o filme ele vai para um tom aí que não dá para entender se tudo que está acontecendo ali faz parte da cabeça de um dos personagens, se aquele ponto mais lúdico é um elemento para que esses personagens consigam superar seus traumas e ao mesmo tempo não dá para saber se de fato aquele tom folclórico de fato invadiu o filme e ele existe. Então eu acho que essa ambiguidade para mim faz sentido e eu gosto de como o filme concluia. É, eu acho que mais uma vez, eu acho que narrativamente é interessante, eu só não gosto da condução, eu acho que é um pouco anticlimático, um pouco apática. Não, anticlimático eu concordo com você, apática, talvez poderia ser até algo um pouco mais tenso ou um pouco mais bem trabalhado, mas ainda assim eu acho que é esse choque, sabe, você está esperando um grande momento de catarse, um grande momento de catarse com personagens que estão em momentos catárticos, vira e mexe, mas você chega e acaba... Eu acho que o filme não tem um momento de catarse, acho que ele tem esse problema de tom. E assim, não é que todos os filmes precisam ter um momento de catarse, mas esse filme parecia que estava chamando um momento de catarse, tem que ver nessa ambiguidade. Ele dá uma broxada nesse sentido. Eu já estou lembrando de uma coisa também que eu não sei o que acontece em 2019, acho que estou com problemas com coelhos aí, porque já falei menos nós aí que está no vídeo da crítica. Ah, para de ser chato com os coelhos. Não, porque assim, tem alguns elementos que nem eu comentei lá com os filmes de terror que colocam para dar um tom de terror. Então tem coelhos que aparecem e vira e mexe, tem uma amiga demoníaca que eu falo... Eu adoro a amiga demoníaca. É um dos personagens que eu mais gosto nesse filme, cara. É divertido, né? Aquela cena que elas fazem o pacto de sangue e começam a cortar o macacão do irmãozinho ali dela, eu acho genial, cara. Acho muito boa. Não, eu acho que assim, talvez ela funcione talvez para um negócio maior, da narrativa em si, eu acho que... A cara, eu acho que é bom porque primeiro que ela está, de certa maneira, partilhando os poderes dela e ela está meio que expandindo, né? Que ela está fazendo a prova se aquilo existe ou não. Existe o pai, existe a tia, ela também faz isso. Ah, mas ainda assim eu acho que ela é uma confidente porque elas estão em situações diferentes, mas as duas se sentem abandonadas. Uma porque acabou de ter o irmãozinho e ver que a família não está dando muita atenção e ela ali por ter perdido a mãe pelo pai estar doente, estar doido, enfim. Então eu acho que elas ali são importantes. A química entre as duas é importante para mim, pelo menos para mim dentro do filme e tem um papel na narrativa importante. Bom, e os coelhos? Para de falar de coelho, deixe em paz os benditos dos coelhos, deixe eles lá no filme. Isso aí, os coelhos. Mas é isso, com o coelho sem coelho, esse filme não funcionou tão bem. Gosta de animal cordial, mas é a sombra do pai. Deixa a desejar e aí onde ele precisa... Ele falta clima, falta tensão e falta uma atuaçãozinha, uma direção de atores ali um pouquinho melhor. Conta aí o que vocês acharam dele, se vocês gostam, se não gostam, se estão achando a gente chato ou crica por não ter gostado tanto. E é isso. Valeu e até a próxima!